Bom dia a todos. Nessa semana nós vamos começar trabalhando com o tema de impacto ambiental, depois disso com a parte de avaliação de ritmo também, que é relacionada à questão de impacto ambiental, sempre com esse foco nas questões das tecnologias. Neste primeiro vídeo que nós vamos conversar sobre avaliação de impacto ambiental, vou começar explicando alguns conceitos básicos que são utilizados, e depois nós vamos fazer uma atividade aplicada. Eu vou explicando algumas coisas e vocês vão fazendo algumas atividades, algumas tabelas, alguns diagramas, uma análise textual também. Então, ao longo do vídeo vocês sempre vão fazendo uma pausa, vão fazendo suas tabelinhas lá, que pode fazer, sei lá, no Excel, no programa de planilha, ou de texto, ou desenhando, ou da maneira que vocês acharem melhor, tá bom? Também vou disponibilizar os slides dessa aula, no link, tanto na descrição do vídeo, quanto no ambiente de aprendizagem. E aí, também podem usar esses slides para fazer as atividades, se vocês quiserem também, tá bom? Para facilitar para vocês. As principais referências que foram utilizadas para fazer essa atividade são o livro Avaliação de Impacto Ambiental, do Luiz Henrique Sanches, desses três capítulos, 1, 7 e 10. Não estou requerendo que vocês leiam como leitura obrigatória para essa atividade, mas como uma referência, se vocês acharem que algum conceito não está claro, ou querem ver mais alguns exemplos de como que faz essas matrizes, o que significa cada conceito. Então, eu vou colocar no ambiente virtual de aprendizagem também, e vocês podem dar uma olhada nele também, tá bom? Então, um outro texto também, que tem alguns conceitos que nós vamos utilizar, é o de Avaliação de Impactos Ambientais, é o capítulo do livro Planejamento Ambiental, da Roseli Santos, que eu vou colocar disponível para vocês, certo? Então, começamos com a definição do que é impacto ambiental. Então, trazemos essa definição da Resolução Conama, 01 de 1986, que ela fala que impacto ambiental é uma alteração de características do ambiente, sejam físicas, químicas ou biológicas, né? E ela pode estar relacionada tanto à questão da matéria quanto da energia, das atividades humanas. Então, ou seja, você tem o ser humano alterando o ambiente, e de forma direta ou indireta, ou seja, pode ser tanto algo que você faz e que altera o ambiente, pode ser algo que altera um certo processo e que depois vai alterar o ambiente. E elas vão afetar o quê? A saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, ou seja, os seres vivos, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, por exemplo, uma paisagem, ou então, poluir um rio, que vai transmitir uma doença, e a qualidade dos recursos ambientais também. Então, certos recursos como ar, solo, água, minérios, ou vários outros tipos, né? Madeira, coisas que as pessoas precisam e que não vão estar disponíveis por causa desse impacto ambiental. Então, vocês veem que ela vai mais além do que o impacto simplesmente na vegetação e nos animais, né? Pega tanto os recursos, o ambiente biótico e abiótico, e também os reflexos nas pessoas que moram nesse ambiente, tanto na questão da saúde, do bem-estar, quanto também nas atividades sociais e econômicas também. É bem amplo. E relembrando que o impacto pode ser negativo ou positivo, né? Muitas vezes nós focamos dentro da área ambiental nos impactos negativos, porque são grandes problemas, mas é bom lembrar que existem negativos e positivos e que a gente tem que balancear, né? Entre o que você ganha e o que você perde em cada atividade. Quando nós vamos descrever o impacto ambiental, preferencialmente, né? É bom que ele seja sintético, ou seja, que você consiga falar em poucas palavras para você comunicar, que ele seja preciso, não seja uma coisa muito vaga do que é o impacto ambiental. Idealmente, que ele seja auto-explicativo, então, que você não precisa recorrer a outras fontes para entender o que está escrito. E é bom você identificar o sentido das alterações. Está piorando? Está melhorando? Está aumentando? Está diminuindo? Então, vamos só para ver alguns exemplos de coisas que normalmente não se... prefere que se escreva dessa maneira para impactos ambientais. Por exemplo, fala assim, ah, isso aqui vai piorar a qualidade do ambiente. Tá, mas é muito vago. Qualidade do ambiente pode ser muita coisa. Vai ser o quê? Vai ser... Vai afetar as árvores? Vai afetar o ar? Ele está falando a direção que está piorando, mas ele não está se referindo ao que especificamente no ambiente que está mudando. A modificação na qualidade do ar. Agora, você está sendo específico que a qualidade do ar, embora poderia ser mais específico, falar material particulado, por exemplo, ou quantidade de gás carbônico, mas tem um outro problema aqui que ele não está indicando, né? Se está melhorando ou se está piorando. Então, isso não é uma boa descrição de um impacto ambiental. E falar alterações na demanda de mão de obra. Tá, mão de obra para quê? Isso é uma coisa que poderia especificar um pouquinho melhor. E essa questão, alterações, né? Que alterações são essas? É um aumento? É uma diminuição? É uma mudança no perfil? Mas é importante especificar o quê? Uma coisa muito vaga. Então, é mais para vocês entenderem, assim, coisas que é melhor você... Nas atividades que nós vamos fazer, vocês tentarem não descrever o impacto ambiental dessas formas que eu exemplifiquei aqui. Tentar ser o mais específico possível, né? E preciso no... Qual é o tipo de impacto ambiental que vocês estão... Que vocês vão descrever, certo? E tem esse outro conceito, que é o de aspecto ambiental. E ele é muito utilizado, né? Quando nós estamos trabalhando com avaliação de impacto ambiental de empreendimentos. E ele é definido pela ISO 14001, que é a norma, né? Para certificação ambiental. E a definição é essa. É um elemento das atividades, ou dos produtos, ou dos serviços, de uma organização que pode interagir com o meio ambiente. Então, a indústria, ou uma prestação de serviço, ou um outro tipo de empreendimento, faz uma atividade, ou um produto, um serviço produtivo, para gerar lucro, para atender demandas sociais. Mas tem um certo elemento nele, que a gente vai chamar de aspecto, que ele interage com o meio ambiente. Talvez, quando nós entrarmos com o exemplo, vai ficar mais prático, para vocês, mais fácil de vocês entenderem. E nós temos que pensar também nessa ideia de uma cadeia de impacto. Então, nós temos uma atividade produtiva, ela vai ter um aspecto ambiental, que é um aspecto em que ela interage com o ambiente. Então, ela vai ter um impacto ambiental. Quando o aspecto gera uma modificação no meio ambiente, a gente chama de impacto direto. E quando esse impacto vai causar uma outra alteração, a gente chama de indireto. Então, todo indireto tem um direto antes, né? Mas, para vocês entenderem essa diferença entre impacto direto e impacto indireto. Certo? Então, vamos pensar. Vamos pensar algumas atividades de produção, por exemplo, lavagem de equipamentos, armazenamento de combustível, ou transporte de carga por caminhões, são tudo atividades, né? Que são feitas dentro de um processo produtivo, que está instalado no empreendimento. Então, ela vai ter um processo... Cada uma dessas atividades vão ter um ou mais processos que afetam o ambiente. Por exemplo, para lavar os equipamentos, tem que consumir água. Ou tem que lançar os influentes de limpeza dessa lavagem. O armazenamento de combustível, ele tem um risco de ter vazamentos, por exemplo, que seria algo que vai afetar o ambiente. No transporte de carga de caminhões, vai ter emissão de ruídos, vai ter aumento de tráfego. Podemos pensar em outras coisas, né? Vai ter emissão de material particular dos canos de descarga também. Poderíamos detalhar ainda mais. E esses aspectos vão ter um impacto ambiental, que aí é a alteração na característica do ambiente. Então, o consumo de água reduz a disponibilidade hídrica. Lembra a ideia de mostrar direção e ser específico no que está sendo alterado? Qual a característica? O lançamento de fluentes tem a deterioração da qualidade da água, que vai poluir, né? O vazamento vai contaminar o solo, as águas subterrâneas. No caso, aqueles armazenamentos subterrâneos de combustível, dos postos de gasolina. Os transportes de carga de caminhão. A emissão de ruído vai incomodar os vizinhos no trajeto onde passa o caminhão. O aumento do tráfego vai trazer maior congestionamento, que vai ter problemas, impactos socioeconômicos, né? Então, vocês veem que tem essa diferença da atividade produtiva, o aspecto, que é o processo que interage com o ambiente e a alteração, o que que isso vai alterar no ambiente, né? Isso vai ser melhor, pior, aumentar, diminuir, deteriorar, aprimorar. É bem importante vocês não confundirem esses aspectos, impactos ambientais. Normalmente, a gente vê, quando a gente faz essas atividades, a primeira dúvida, a primeira fonte de erros, a principal que acontece é justamente as pessoas confundirem atividade, aspecto e impacto. Então, é um pouco esse, um dos principais objetivos da atividade que nós vamos fazer. Então, essa é a primeira, vai ser a primeira atividade, vocês construíram uma matriz de identificação de atividades, aspectos e impactos ambientais, como que ela funciona. Então, vamos supor que tem um empreendimento, ele tem fases, né? Seria o planejamento, quando você ainda está planejando, instalar, depois tem o processo de implantação do empreendimento, quando está construindo, e quando está pronto, tem a operação. cada um deles vai ter atividades diferentes, né? E cada uma dessas atividades vai ter aspectos ambientais, pensando nessa ideia da atividade que tem aspectos ambientais, né? E aí, pode ser que a mesma atividade, que várias atividades tenham o mesmo aspecto, ou então, que cada atividade vai ter um aspecto diferente, cada vez você vai marcando um X na sua matriz, falando assim, essa atividade corresponde a esse aspecto, e o aspecto A e o aspecto B, por exemplo, né? E assim por diante. E cada aspecto vai estar relacionado a impactos ambientais. E aí, na nossa matriz, nós vamos separar entre abiótico, que seria o solo, as águas, o ar, né? E o biótico, que seriam os seres vivos, né? A vegetação, os animais, fungos, assim por diante. E o socioeconômico, que aí vai pegar as questões, né? sociais, econômicas, né? O impacto na população, de uma maneira geral. E aí, a mesma coisa, cada aspecto pode ter diferentes impactos, né? Mais de um impacto, ou cada aspecto com um impacto diferente, o que vai identificar isso são os X, né? Para falar, esse aspecto A causa o impacto A e o impacto I. Lembrando que esses aspectos, eles são vários, mas os impactos, eles podem ser positivos ou negativos, diretos ou indiretos, foram características que nós conversamos até agora, né? Certo? Então, a ideia é que vocês escolham um empreendimento que apresente impacto ambiental, se tiver algo ligado ao tema de pesquisa de vocês, melhor ainda, porque aí vocês já vão refletindo, né? Sobre a pesquisa que vocês estão fazendo. Pode ser até, por exemplo, o empreendimento pode ser uma estação de tratamento de esgoto, que elas têm, precisa de ter licenciamento ambiental, por exemplo, pode ser outra coisa também, né? Pode ser uma indústria que causa poluição, pode ser um parque, pode ser uma hidroelétrica, pode ser várias outras coisas que vocês pensarem, um empreendimento de mineração, né? Então, vocês escolhem o que que vocês quiserem, não precisa ser exatamente o tema de pesquisa, também, se vocês acharem que não bate, não liga muito com esse tipo de avaliação com o tema de pesquisa de vocês, vocês podem escolher algum outro empreendimento também, tá bom? E aí vocês fazem. Não tem um limite de número, de atividade, de aspectos ou de impacto, tá? Aqui eu dei só um exemplo, vocês podem fazer menor, podem fazer maior, tá? Depende do que que vocês escolherem e do que que vocês conseguirem identificar, tá certo? Bom, e aí vem a avaliação do impacto, depois que a gente já viu quais são os impactos que são causados, a resolução CONAMA 01 de 86, que nós já trouxemos o conceito de impacto, ela fala que o estudo de impacto ambiental, ele vai, no mínimo, analisar quais são esses impactos ambientais e as alternativas, né? E ele vai precisar identificar quais os impactos, isso vocês já fizeram na matriz anterior, né? Prever qual que é a magnitude e a importância desses impactos e quais são, para fazer identificar a magnitude e a importância, tem que discriminar o quê? Se eles são positivos ou negativos, ou seja, benéficos ou adversos, se eles são diretos ou indiretos, que nós já discutimos, né? Se eles são imediatos, ou seja, se o impacto acontece logo na hora ou se ele vai acontecer a médio ou longo prazo, se ele é temporário ou permanente, ou seja, depois do impacto retornam, as coisas melhoram ou fica para sempre? Qual que é a possibilidade de reverter isso, né? Depois que causou, é possível recuperar ou não, né? As propriedades cumulativas e cinéticas que eu vou explicar para vocês, mas de uma maneira geral. Cumulativa aqui, uma vai se somando à outra e cinética aqui, uma modifica a outra, né? Seja potencializa ou decresce a outra, né? e qual que é a distribuição dos ônus e dos benefícios sociais. Ou seja, quem que ganha com isso, quem que perde com isso, né? Na sociedade. Então, explicando um pouco esses conceitos, né? A reversibilidade e a capacidade do ambiente impactado retornar para o impacto anterior pode ser naturalmente pela capacidade do ambiente de se recuperar ou pode ser mediante uma intervenção humana, uma regeneração de uma área degradada, por exemplo, uma remediação de uma área poluída, né? E um exemplo de reversibilidade, por exemplo, é a Mata Atlântica que ela, depois que você corta uma área de Mata Atlântica, ela vai tender a se recuperar, seja naturalmente ou seja com a ajuda humana, né? Plantando algumas espécies lá, cuidando, né? Para que o gado não invada e tudo, deixando quietinho para ela poder ir crescendo. E um exemplo de irreversibilidade é quando uma espécie se extingue. Então, não tem mais como se reproduzir porque a espécie já acabou, né? Então, é um exemplo mais clássico, né? De reversibilidade dentro das questões ambientais. Tem essa questão do desencadeamento, ou seja, se é imediato, ou seja, aconteceu a atividade, aconteceu um par. Médio prazo, é que às vezes, assim, o ambiente vai permanecer estável durante algum tempo, pode ser, por exemplo, meses, médio prazo, e longo prazo seria anos, né? Mas que aí, de repente, ele muda. E quando que poderia ser isso, por exemplo, né? Por exemplo, pode ser uma espécie que ela vai sobreviver, só que aos poucos ela vai acumulando, né, a substância tóxica no corpo dela, e aí, de repente, quando ultrapassa um certo limite que o corpo consegue tolerar, aí a espécie morre, né? a espécie morre, né? E aí você tem um impacto ambiental. Então, por algum tempo você não vai ver nada, parece que está tudo bem. Só que aí, de repente, começa a morrer, né? Depois de algum tempo. Outra questão é os riscos de acidentes. A parte de risco nós vamos tratar com mais detalhe, né? Na próxima aula, mas ela tem essa característica de que, muitas vezes, o acidente não vai acontecer exatamente na hora que você inicia o seu empreendimento, só que o risco vai estar sempre ali. E aí, um dia, pode acontecer, né? E quanto mais passa o tempo, mais chance tem de acontecer, porque a chance vai sempre se reatualizando. Tem a questão da recorrência. Por exemplo, se o impacto é contínuo, ou seja, dependendo da operação do empreendimento, ele vai estar sempre acontecendo aquele impacto. Pode ser que ele seja regular. Então, ele vai acontecer de forma repetida ao longo do tempo, mas não o tempo todo, né? Por exemplo, pode ser que, por causa de uma modificação que teve na Calha do Rio, vai começar a ter inundação só na época chuvosa. Então, todo ano, você vai ter uma inundação lá, que você fez uma certa modificação lá, seja uma barragem, ou seja alguma outra coisa, que aí, uma mudança, né? No escoamento de drenagem, e que aí, todo verão, quando chove, vai ter inundação, por exemplo. E tem o estocástico, que é aquele que pode acontecer ao longo do tempo, mas a gente nunca sabe quando. É a questão do risco mesmo, né? Quando que o tanque de combustível vai vazar? Nós não sabemos, mas conforme ele vai ficando velho, vai ter uma chance que vai crescendo. Conforme você vai alterando a ocupação do uso do solo, você vai ter essa, principalmente se não cuida da drenagem, vai ter esses riscos de deslizamento. Mas a gente nunca sabe quando. Pode ser que, de repente, a gente vê uma chuva muito forte aí que acontece o deslizamento, né? Mas pode não ser todo ano, pode ser assim. Pode demorar sete, oito anos para acontecer, por exemplo, né? Então, a gente tem essa recorrência, o contínuo, o regular e o estocástico, tá? E agora, a próxima, né, parte da nossa atividade é vocês fazerem uma avaliação dos impactos ambientais. Então, vocês já fizeram na matriz, eu vou voltando aqui para vocês, a identificação de quais são os impactos ambientais, do A, B, C, D, E, F, G, H. Então, vocês vão pegar esses impactos, né? E vocês vão colocar na matriz aqui. Então, o abiótico, o biótico, o nosso econômico, vão falar, é positivo ou negativo? Aí, não. É negativo, positivo? É direto ou indireto? Então, D de direto, I de indireto? Estão vendo que tem o negrito aqui falando qual que é a letra, né? O que significa cada letra, né? abreviatura? Então, a probabilidade, é certo, provável ou improvável que vai acontecer? A reversibilidade, né? É possível reverter totalmente o dano? Parcialmente ou não é possível, né? Irreversível? O dano, ele é temporário, o impacto, ele é temporário ou ele é permanente? O desencadeamento, ele é imediato, em médio ou em longo prazo? E a recorrência, ele é contínuo, regular ou estocaixo? Aí tem a magnitude e a importância que eu vou explicar pra vocês agora com um pouco mais de detalhe, mas também pra vocês colocarem alto, médio, baixo, a magnitude, é importante, médio, importante, não muito importante, baixo, é importante, aí coloca também, tá? Então, eu vou explicar esses dois agora com um pouco mais de detalhe. A magnitude é a severidade da perturbação no sistema, seja abiótico, biótico ou socioeconômico, ou seja, é muito impacto ou é pouco impacto? Então, a pergunta básica é essa, quanto que a característica do ambiente muda? Então, aumenta a quantidade de água, diminui a quantidade de água, em quanto? Muito, pouco, né? E em que medida em que esse impacto retira a estabilidade e as características da função do sistema socioambiental, né? Então, o impacto baixo, o sistema ambiental, socioambiental, ele praticamente continua do jeito que ele era antes. E o impacto grande altera muito, né? Como aqui nós estamos fazendo uma atividade mais simplificada, não precisam pensar assim, quanto exatamente que muda? Ou então, o alto é quando aumenta a vazão em tantos litros por segundo, baixo é quando aumenta em tantos litros por segundo. Tenta só colocar alto, médio e baixo, assim, comparando um impacto com o outro, mas de uma maneira relativa, né? Quando a gente vem aqui, a gente vai olhar aqui, né? Então, o alto é maior do que o médio, que é maior do que o baixo, né? Sempre de uma maneira comparativa, mais, Para a gente pensar aqui na nossa planta, na nossa matriz de avaliação de impactos ambientais, tá certo? E aí a gente chega na parte da importância, que é o grau de relevância para os tomadores de decisão. Claro que a magnitude vai influenciar a importância, mas tem outras coisas que devem ser levadas em consideração, né? Então, é principalmente essa questão da magnitude versus as outras características, né? Então, assim, vai diminuir a quantidade de água? Vai. Mas o quanto que o nosso sistema socioambiental vai depender disso, né? E vai sofrer com isso? É reversível? É possível voltar ao que era antes? O horizonte temporal, né? Ele vai acontecer com mais frequência, de uma maneira a curto prazo? Qual que é a extensão do espaço, né? Vai pegar uma área muito grande, muito pequena? Como que esse, o impacto dos serviços que esses ecossistemas, né, trariam para as pessoas, ele é substituível? Tem um outro ecossistema semelhante? Ou não, né? Então, é possível, né, pensar assim, ó, vai impactar aqui, mas tem um outro aqui que vai fornecer, né, as mesmas funções? E pensar também na adequação legal, pensando assim, se vai afetar ambientes protegidos, né, uma unidade de conservação ou não, se está dentro das normas de poluição ou não está dentro das normas, se vai levar, a empresa vai levar uma multa, por exemplo, né? ou vai poder ser acessada criminalmente, por crime ambiental, e quais que são os conflitos e os prejuízos que esse impacto pode causar para a sociedade. Então, é, lembrando, então, a magnitude, vocês já vão colocar, e aí, para importância, vocês vão considerar todo esse contexto maior do que simplesmente a mudança na característica, né? A gente fala que a importância é justamente essa relevância, né, para quem está tomando essa decisão, né? Então, quanto que isso é importante para mim, né, esse impacto, né? Por isso, assim, é mais importante mitigar ele ou não, compensar ele ou não, né? Essa que é a ideia. Então, vocês vão e colocam lá, né, o alto, médio e baixo, tanto para a magnitude quanto para a importância. Agora, a gente entra na questão das relações entre os impactos ambientais, porque até agora a gente analisou cada um deles separadamente. a acumulação é pensar justamente como que esses impactos, um impacto pode se sobrepor ao outro e acumular, né? Tanto no tempo, pensando nas ações passadas, presentes e futuros, se você vai continuar poluindo, né? A poluição vai lá se acumulando cada vez mais no ambiente. Ou no espaço também, pensando assim, que você tem um espaço e aí você tem vários impactos que vão ocorrendo nesse mesmo espaço, ou então se eles vão se distribuindo e não vão em uma área que é impactada, vai por um impacto, vai ser impactada por outro impacto também, né? E se isso está associado ou não ao empreendimento, porque pode ser que tenha um impacto de um outro empreendimento, dois empreendimentos, eles estão causando impacto no mesmo lugar. Isso é importante, né? De pensar, porque aí esse impacto vai ficar dobrado, por exemplo, né? É. E aí eles podem estar incidindo no mesmo, o que a gente chama de fator ambiental. O que que é isso, esse fator ambiental, né? É justamente esse componente do ecossistema, do processo, onde vai incidir o impacto, tá? Então é a água, é o rio, é a floresta, é o solo, né? E aí é mais ou menos nisso que a gente vai pensar onde vai se acumular o impacto. Então, pensando que nós temos a nossa matriz de impactos ambientais, como a gente vai pensar na acumulação? Pensando assim, como várias atividades vão se acumular em um aspecto, é simplesmente a gente pensar no quantos X tem em uma linha. Então tem várias atividades que estão se acumulando sobre o mesmo aspecto de interação com o ambiente. Então elas, o impacto dessas atividades vai se acumulando em relação a esse aspecto. E também nós podemos pensar na outra parte, que é justamente assim, quantos aspectos vão se acumulando no mesmo impacto ambiental? Pode ter vários aspectos, por exemplo, que influenciam a qualidade da água e que aí eles vão se somando e vão influenciar a qualidade da água, que poderia ser o impacto B aqui. Então é uma primeira análise que nós podemos fazer, né? Vocês já fizeram as suas matriz de vocês até esse momento, né? Pausando o vídeo, chegando até aqui. Então, agora vocês podem pensar em como que eles estão se impactando. Atividades se acumulando no aspecto e o aspecto se acumulando no impacto. Outro tipo de relação é a sinergia, que é justamente essa capacidade de um determinado impacto potencializar ou reduzir um outro impacto. Ou então ser potencializado por um outro impacto, né? Ela pode influenciar ou ser influenciada. E que pode ser do mesmo empreendimento ou atividade ou pode ser de empreendimentos diferentes também. A mesma coisa quando eu falei da acumulação, né? Pode ter dois empreendimentos que um vai ter uma relação... que os impactos de um vão ter uma relação de potencializar ou restringir o impacto do outro. Então, às vezes é um pouco mais difícil de entender esses exemplos do que é uma sinergia. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, vamos supor que nós temos uma população original de peixe. E aí nós temos um cenário que é quando você entra o poluente que vai diminuir 10% da quantidade de peixe aquele nível de poluente. Então, é um impacto negativo na quantidade de peixes. E tem um outro cenário que é você introduzir um predador exótico. Por exemplo, um novo tipo de peixe que vai começar a comer os outros peixes menores, né? Um peixe que não é dali, né? Por isso que ele é exótico. E aí, separadamente, o predador diminuiria 5%. E separadamente, o poluente diminuiria 10%. Ou um ou outro, né? E os dois juntos? O que acontece? Vamos supor que aí, com o cenário que o poluente mais o predador diminui 70%. Está vendo que não é simplesmente 10 mais 5 vai dar 15. Agora, diminuiu 30%, 70%. Ou seja, ficou só 30% da quantidade original de peixes. Então, a gente fala que isso teve uma sinergia, né? Em que a soma dos... Que um impacto potencializou o outro. Então, cada um separado era isso. Quando juntou os dois, ficou um tantal. Isso é um exemplo de sinergia. Agora, vamos pensar um outro, um outro cenário, né? Que quando você coloca o poluente e o predador junto, aí diminui só 12%. 100%. Ou seja, não é... Nem se somasse daria 15, né? Mas, na verdade, deu menos 12. Então, essa sinergia significa que a soma dos impactos não gerou, né? O impacto total quando colocou os dois juntos. Tinha um impacto, tinha outro. Quando somou, ficou um pouco menor do que a soma dos dois. A gente fala que o impacto diminuiu a ação do outro. Talvez porque tinha menos peixe disponível, por causa já do poluente. Então, o predador não conseguiu comer tantos peixes assim. Então, chegou menos 12, por exemplo. No anterior, que deu menos 70, talvez assim, porque começou a... Os peixes não conseguiam se reproduzir na mesma velocidade que eles morriam, por exemplo. Então, a gente pode pensar por que, né? Será que um cenário diminuiu ou aumentou, né? A gente tem que pensar por que tem essa sinergia também, né? Então, essa, no caso, é a negativa, né? A sinergia negativa e a anterior é a sinergia positiva. Bom, e aí é muito comum para pensar essas relações, seja de acumulação, seja de sinergia, a gente fazer um diagrama de impacto. Onde você tem, pegou, os impactos, que eram aqueles que você colocou naquela listinha, né? Nas matrizes anteriores, o A, o B, o C e o D. A gente separa, né? De novo, entre os abióticos, os bióticos, os socioeconômicos e nós começamos a fazer setinhas entre eles. Por exemplo, pode ser que o impacto A aumenta a probabilidade que o impacto B aconteça. Então, ele aumenta o risco, por exemplo. Pode ser que aí, depois do impacto B, ele diminui a reversibilidade do impacto D. Então, por exemplo, se acontece o impacto B, na hora que acontece o impacto D, a gente não consegue recuperar ele depois, tanto assim, né? Pode ser que o impacto C aumenta a recorrência do impacto dele, começa a ser mais frequente, por exemplo. E pode ser que o impacto B, ele causa um impacto F, e esse impacto F aumenta a magnitude do impacto E. Então, a gente... Essa questão da potencialização, de uma sinergia positiva, né? A gente fala. dentro de um impacto indireto, né? De uma cadeia indireta que a gente colocou aqui. Então, é um pouco essa ideia de vocês construírem esse diagrama também, né? Mostrando essas relações entre os impactos, né? Nesse exemplo de empreendimento que vocês pegaram. Tá certo? Então, vocês podem dar uma pausinha, fazer o diagrama de vocês também. Então, em resumo, essa é a atividade desse nosso primeiro vídeo. Vocês escolherem empreendimento que apresente impacto ambiental, preferencialmente ligado ao tema de pesquisa de vocês. Vocês fazerem a matriz de identificação das atividades, aspectos e impactos ambientais. A matriz de avaliação dos impactos ambientais, né? A questão se é positivo, negativo, direto, indireto, recorrência, irreversibilidade, magnitude, impacto, todas aquelas características. Fazer um diagrama destacando as principais interações entre os impactos ambientais. Só não precisa colocar todos os impactos ambientais e nem todas as interações possíveis. Pega só as principais para vocês exemplificarem, tá bom? E fazer uma análise textual destacando as propriedades cinérgicas e cumulativas dos impactos no tempo e no espaço, explicando, né, o porquê que elas se dão, como elas se dão. Falar os ônus e os benefícios sociais. Quem que tá ganhando, quanto que tá ganhando, quanto que tá perdendo, né? E justificar quais que são os impactos mais relevantes dentro dessa avaliação de vocês. Ó, é mais relevante por causa disso, 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 o grau de importância, né, desses impactos. Certo? Então, esse é o objetivo. Vocês podem ir voltando no vídeo, olhando o material de referência que eu passei para vocês também, ou entrando em contato comigo, caso tenha alguma dúvida, alguma dificuldade, tá? E a ideia é justamente vocês colocarem a mão na massa e fazerem, né, essa atividade bem aplicada, né, sobre os impactos ambientais, tá certo? Então, obrigado. E a gente se vê na próxima aula, né, sobre a parte de avaliação de riscos ambientais. Até mais pra vocês. E aí E aí Obrigado.